Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vamos à nossa primeira aula de Estatística 3, Introdução a Probabilidades, Espaço Amostral e Eventos. Então na página 3 da apostila nós temos lá o experimento aleatório, que são aqueles que mesmo repetidos várias vezes sob condições semelhantes, apresentam resultados imprevisíveis. Então são exemplos de experimentos aleatórios, lançar um dado e observar o número voltado para cima. Onde é que eu lanço o dado ali, eu não sei se vai sair o número 1 ou se vai ficar fácil com o número 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6. É imprevisível. Retirar sem olhar uma das 52 cartas de um baralho e observar a carta retirada. Então posso tirar um rei de copas, uma dama de paus, então não tem como saber. Retirar sem olhar uma bola de uma urna que contém a bolas de várias cores diferentes também é imprevisível. E o sorteio de uma das 60 dezenas da Mega Sena é muito menos ainda. Bom, então o Espaço Amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então o exemplo de Espaço Amostral é lançar uma moeda, eu vou ter dois resultados possíveis, ou sai cara, ou sai coroa. Lançar um dado, eu vou ter seis resultados possíveis, ou vai sair o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Não tenho como saber. Bom, o Espaço Amostral é representado por S maiúsculo, e o número de elementos de um Espaço Amostral é representado por NS, N entre parênteses, o S. Então o NS vai ser a quantidade que eu vou ter de subconjuntos dentro desse meu Espaço Amostral, ou de elementos que eu vou ter dentro do Espaço Amostral. Bom, os dois experimentos citados anteriormente têm os seguintes Espaços Amostrais. O lançamento de uma moeda, por exemplo, como é que vai ficar o conjunto? Então a representação fica assim, o S maiúsculo vai ser igual, abre chaves ali, C, que é cara, vírgula K, que é coroa. Poderia ser CA ou CO, tem alguns livros que utilizam CA ou CO, tá? Eu, na minha apostila, tá? C de cara e K de coroa. Ou o lançamento de um dado, então olha aqui como é que fica o conjunto, o S, abre chaves ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha as chaves. Então essa seria a representação do S, o Espaço Amostral, para o lançamento de um dado. Bom, então, exemplos de Espaço Amostral, né? De alguns experimentos. Letra A. Lançar sucessivamente, uma após a outra, né? Duas moedas e observar a face voltada para cima em cada uma delas. Então agora eu não tenho mais só a situação que eu tinha lá no lançamento de uma moeda. Lançamento de uma moeda, eu só tenho duas possibilidades, né? Ou é cara ou é coroa. No momento que eu lanço duas vezes, o que eu vou ter? Eu vou ter duas situações aqui, ó. O primeiro lançamento pode sair cara. O segundo lançamento também pode ser cara. Mas a outra possibilidade que eu posso ter é o primeiro lançamento ser cara e o segundo ser coroa. Ou pode o primeiro lançamento ser coroa e o segundo ser cara. Ou pode ser o primeiro lançamento coroa e o segundo coroa. Então veja que quando eu aumento o número de lançamentos, eu também vou aumentar o número de possibilidades. Então se eu contar aqui entre parênteses, ó, eu tenho uma possibilidade, duas, três, quatro. Então o lançamento sucessivo de duas moedas vai ter quatro possibilidades. Então ou vai acontecer isso ou vai acontecer isso. É uma das opções, uma das quatro opções. São quatro possibilidades. Na letra B, lançar um dado e uma moeda e observar a face voltada para cima em cada um deles. Então como é que vai ficar o conjunto? O S vai ser, pode sair um no dado e na moeda sair cara. Uma outra possibilidade que eu teria é sair dois no dado e na moeda sair cara. Três no dado e na moeda sair cara. Isso eu vou fazer até o seis, a combinação do número do dado com a face cara da moeda. E assim como eu vou ter a combinação de um até seis do dado com coroa na moeda. Isso se eu contar aqui os conjuntos, né, entre parênteses, eu vou ter doze possibilidades. Bom, então aqui a letra C, o exemplo, a letra C, lançar simultaneamente um dado azul e um amarelo observando a face voltada para cima em cada um deles. Então o que vai acontecer? O primeiro, no dado azul pode sair número um. No dado amarelo também pode sair número um. Isso seria uma situação. Outra situação seria sair número um no dado azul e dois no dado amarelo. Número um no dado azul e três no amarelo. E assim sucessivamente. Então até chegar a situação de eu ter número seis no dado azul, face número seis no dado azul e seis no dado amarelo. Contando todas as possibilidades aqui, eu vou ver que eu vou ter 36 possibilidades, tá? Em que o primeiro número de cada par acima indica o resultado no dado azul e o segundo número indica o resultado no dado amarelo. Então vamos ver aqui o exercício que está na minha outra apostila, que é só o caderno de exercícios, página três, que eu vou deixar o link na descrição, tá? Que diz o seguinte. Exercícios dois, né? Uma urna contém quatro etiquetas numeradas de um a quatro. Determine o espaço amostral e o número de elementos correspondente à retirada. Então na letra A diz assim, a aleatória de uma etiqueta. Então eu vou fazer só uma retirada e vou olhar o número que está nessa etiqueta. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o S, um, dois, três e quatro. E o número de possibilidades do S, quatro possibilidades. Bom, na letra B já diz o seguinte. Retirada sucessiva e aleatória de duas etiquetas, aleatória, né? Sem olhar, de duas etiquetas sem reposição. Então eu vou tirar a etiqueta, vou olhar o número, né? Saiu o número um, separei, retiro a segunda etiqueta. O um não pode sair de novo porque eu não vou devolver o um. Eu vou tirar a outra etiqueta e pode sair o número dois, ou o número três, ou o número quatro. Então essa que é a diferença de sem reposição com reposição. Quando eu tirar uma etiqueta, eu vou tirar aquele número, vou separar e não vou devolver para dentro da urna. Quando for fazer a outra retirada, esse número não pode sair novamente. Então eu não vou ter repetições nos meus pares ordenados aqui. O S vai ser a etiqueta, por exemplo, saiu o número um na primeira retirada, número dois na segunda. Ou pode sair o número um na primeira retirada e o número três na segunda. Ou o número um na primeira retirada, quatro na segunda. E assim sucessivamente. Então pode notar que no meu conjunto S eu não vou ter o par ordenado com números repetidos. Então para não se perder, é sempre bom fazer uma sequência crescente aqui. Então eu vou fazer as combinações do um, um, dois, três e quatro. Depois as combinações do dois, um, três e quatro e assim por diante. Então o número de possibilidades do espaço amostral aqui do NS é, contando aqui, 12 possibilidades. Na letra C, sucessiva e aleatória de duas etiquetas agora com reposição. Eu tiro a etiqueta, olho o número e devolvo para dentro da urna. Então, por exemplo, eu retirei, saiu o número dois. Olhei ele e dois, devolvi. Quando eu for fazer a segunda retirada, o número dois pode sair novamente. Então nesse caso aqui, quando é com reposição, eu vou considerar os repetidos. Eu vou ter pares ordenados com números com x e y igual. Então, como é que vai ficar aqui? Então o S vai ser, primeira retirada pode sair o número um e na segunda sair o número um. Depois outra possibilidade, primeira retirada saiu o número um e na segunda saiu o número dois. Primeira retirada saiu o número um, na segunda o número três. E assim até eu chegar lá no quatro e quatro. Pode ver que aqui eu vou ter um e um, eu vou ter dois e dois, eu vou ter três e três e eu vou ter quatro e quatro. Isso vai me dar um total de dezesseis possibilidades. Então o exercício dois, lá da página três do caderno de exercícios, da lista de exercícios dois, diz o seguinte, é uma moeda lançada três vezes, sendo registrada a figura constante na face voltada para cima. Determine o espaço amostral e o número de elementos do mesmo. Então o que acontece? Eu vou fazer três lançamentos da moeda. O primeiro lançamento pode ser cara, o segundo pode ser cara e o terceiro pode ser cara. Uma outra possibilidade, o primeiro lançamento pode ser cara, o segundo ser cara e o terceiro coroa. Então vai alterando as possibilidades. No momento que eu tenho mais opções, mais lançamentos, eu vou ter mais possibilidades. Então veja que com três lançamentos já aumenta bem a quantidade de possibilidades. Então é o que eu falei aqui, três vezes cara, duas vezes cara coroa, eu posso ter cara no primeiro lançamento, coroa no segundo, cara no terceiro. Coroa no primeiro lançamento, cara no segundo e cara no terceiro. Até chegar em três lançamentos coroa. Então eu tenho que imaginar todas as situações possíveis que eu vou ter. Contando ali entre parênteses os valores, eu vou ver que eu tenho o INS, o número de possibilidades do espaço amostral, oito possibilidades. Bom, na página 5 da apostila nós temos então os eventos. O que é o evento? O evento é um subconjunto do espaço amostral. Então na notação do evento nós podemos utilizar qualquer letra maiúscula do alfabeto. Menos, claro, o S porque o S representa o espaço amostral. E o NA, o NB, o NC vão ser o número de possibilidades dos eventos. Então NA seria o número de possibilidades do evento A. NB, número de possibilidades do evento B. E assim para todos os casos. Então vamos ver alguns exemplos relacionados à situação de lançar um dado e verificar a face voltada para cima. O que eu vou ter de sub-possibilidades aí, né? Então na letra A, ou seja, o evento em que a face voltada para cima apresenta número ímpar, O que pode acontecer? Então eu lanço um dado e eu quero agora só considerar a situação de números ímpares. Então o meu conjunto, o meu subconjunto do espaço amostral, o meu evento, vão ser os números 1, 3 e 5. Ou seja, o número de possibilidades do evento A é 3. Outro exemplo aqui que seria a letra B, seja B o evento em que a face voltada para cima apresenta número divisor de 6. Ou seja, dentro do lançamento do dado, que eu tenho as 6 faces de 1 até 6, quais são os números que dividem o 6 e que vai dar resultado inteiro? Ah, então, se eu dividir 6 por 1, vai dar 6, vai dar resultado inteiro. 6 por 2 vai dar 3, resultado inteiro. 6 por 3 vai dar 2. 6 por 4 já não vai dar número inteiro. Então já não entra nesse conjunto. 6 por 5 também não. Agora 6 dividido por 6 vai dar 1, então vai entrar nesse conjunto. Então são todos aqueles números que dividem o 6 e que eu vou ter um resultado inteiro. Então nesse caso do evento B, que eu tenho 4 possibilidades. Na letra C, o evento em que a face voltada para cima apresenta número menor do que 7. Ora, todos os números no lançamento de um dado de 1 até 6 são menores do que 7. Então todos eles vão entrar. Então o meu subconjunto aqui, na verdade, ele é igual ao espaço amostral. Ele tem de 1 até 6, então o número de possibilidades do evento C é 6. E na letra D, o evento em que a face voltada para cima apresenta número maior do que 6. Não tem nenhum número maior do que 6 nas faces do dado. Então o número de possibilidades aqui é nula. É zero. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho. Tchau, tchau.